Chama a minha banda! Você pensando que eu iria sofrer Tá enganada, desesperada Porque eu não quero mais você Você pensando que eu iria chorar Embaraçada, acostumada Eu sempre pedi pra voltar Vai ficar cenada, fica recalada Te dei muita chance e você não aprendeu Vai ficar banhada, eu tô avisando A vida é minha e quem manda sou eu E chama a gente vai sair O risco e o gelo Aquele esmanteiro pra quem tá sofrendo E quebra, cascaça e batalha Lembra, solta e senta bem Vambora, bebê! Escute aí, eu quero ver Um toca-fita do meu carro Uma canção que faz dobrar você A centro faz o cigarro E procura o que eu esqueci E chama a gente vai sair O risco e o gelo Aquele esmanteiro pra quem tá sofrendo E quebra, cascaça e batalha A sua peça é feita Vambora, bebê! Escuta aí, eu quero ver Bora aí, torção Você deu poeta Foi você O do Briola O do Briola Bora, galera Bora, Chelsea! Você pensando que eu iria sofrer Tá enganada Desesperada Eu não quero mais você Você pensando que eu iria chorar E palhaçada Tá acostumada Eu sempre pedi pra voltar Vai ficar sentada Vai ficar escalada Te dei muita chance E você não aprendeu Vai ficar morrendo Eu tô avisando A vida é minha E quem manda sou eu E chama a gente vai sair O risco e o gelo Aquele